civis. Só por ter um poder especial, não faz dele alguém especial. Pra testemunharmos o nascimento do maior herói que vai superar até mesmo o All Might, é necessário que não só os heróis se unam pra derrotar o Mal Maior, mas que todos aqueles que estão com medo agora formem a maior união de todas e deixem Midoriya descansar na Yue. Afinal, essa não é mais a história de como ele se tornou o maior herói de todos, e sim a história de como todos eles se tornaram os maiores heróis do mundo. É que eu imagino a equipe que fica responsável pelo roteiro do Boku no Hero, falando, aí as pessoas vão ler isso e vão falar, é, ficou tão legal, que inspirador. É, a gente só viu isso um bilhão de vezes em todos os animes que a gente assiste. A chama do One for All passou simbolicamente por todos aqueles que Izuku ajudou em sua jornada, e que agora puderam contribuir para salvá-lo de quem ele mais precisava, dele mesmo. O fôlego forçado por Uraraka em seu discurso, as desculpas tão esperadas do Bakugo, o aperto de mão salvador do Ida, e também todo o afeto de todos que reconheceram Midoriya como um grande herói. Mano, é por isso que eu não aguento mais ver anime, é por isso que eu reclamo tanto do Shonen. Eu acho que eu não vou ver o Cellbit, né, porque o Cellbit ele não gosta de anime no geral. Mas eu acho que eu não vou, eu não consigo mais regerir o anime Shonen, mano, por causa disso, mano. Tipo, qualquer anime Shonen é exatamente isso daqui dois. E aí, como é que você tá, tio Café? E isso, mano, é muito broxante, velho, é muito broxante. Você fala assim, beleza, vamos ver um anime diferente. Gente, não, é igual aos 50 últimos que você assistiu. Isso foi muito recompensador. É, eu também não gosto de assistir Sérgio, Juninho. Pode provar ainda mais. Talvez um Dark Deco nunca tenha existido. É o que eu torço, Zé, Igor. Um garoto com o peso do mundo em suas costas não é capaz de carregar-o sozinho, mas se deixá-lo ser ajudado, seus méritos e glórias podem ser ainda maiores. Todos nós passamos por momentos sombrios e difíceis. Parece um sapo, mano, ficou muito foda. Principalmente quando fechamos nossos olhos para olhar somente para nossas obsessões. Mas o que pode nos tornar verdadeiros heróis talvez sejam ações simples, toques no dia-a-dia e principalmente o reconhecimento em ser grato e aberto a todos aqueles que ajudamos e nos ajudaram em nossas jornadas. Para servirmos de inspiração, devemos... O vídeo dele está maravilhoso, ele explicou muito bem. Vamos mandar o vídeo aí. Mas eu não estou trancando o roteiro não, mano. Chega. É, vamos para o episódio de praia. Ai, velho. Ah, mano, sei lá, eu respeito quem gosta, mano, mas eu não suporto mais. Eu não aguento mais isso, mano. E para que vai passar 25 anos e vai continuar tendo anime assim ainda e o pessoal vai continuar gostando, né? Porque se eles fazem é porque o pessoal gosta e vende. Isso é canal? Não, isso aqui é do mangá. Isso aqui é o mangá. Isso aqui é oficial, mano. Ai, velho. Ô, Rataki, os vídeos que você mandou lá tem quanto tempo, mano? Tem algo que eu fico pensando. Se a memória dos animes é clichê, por que os editores obrigam os mangacar a fazer desse jeito e recusa a maior quebra de clichê? Por causa que isso aqui vende, mano. Se continua é porque vende, mano. As pessoas gostam, mano. Se tá aí é porque vende. Alguém gostou. Alguém gostou, mano. 13 minutos. Alguém gostou, mano. É sempre desse jeito, mano. Eu tava falando esses dias, né? Eu tava falando sobre isso na live que eu vou fazer meu anime, né? E tal. E eu quero fazer isso. É pesado, né? Quero fazer essas paradas assim, né? Só que tipo, se um dia uma produtora fome, né? Sonhando alto. Fosse me contratar, eles iam ter que mudar muita coisa da história. Por causa que tipo assim, por exemplo, ó. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos lá. O Zenzin Impact aqui, ó. A cara do Zenzin é a Paimon, super fofinha. E isso aqui vende muito, mano. As crianças, tipo, um monte de gente joga. Agora imagina assim, na história do Zenzin, a Paimon desse uma facada no coração do Aether, tá ligado? É muito pesado. Aí, tipo, eles iam ter que censurar. Aí ia parar de vender brinquedo. As crianças iam ter que parar de jogar. E tipo assim, hoje em dia, as empresas, tipo, é um monopólio, né, mano? As pessoas... Ah, é o dinheiro. É o dinheiro. É capitalista, mano. Precisa vender. E o que que vende? Brinquedo. E como é que a gente vai fazer ter brinquedo? Criança jogando. E como é que a gente vai fazer criança jogar? Não colocando violência. Porque aí senão os pais não vai permitir assistir. E é isso, tá ligado? Aí vira um looping. E a gente vai viver isso pra sempre. Nunca mais a gente vai ter uma história que possa ser pesada de verdade, a não ser que o foco seja desde o início o público adulto. Porém, quando o público adulto é o foco, já começa a vender menos. Por causa que aí já não pode vender brinquedinho, entendeu? Essa é a questão. E isso me irrita, mano. Isso me irrita muito. Até eu que tô fazendo o meu anime que ia fazer ser pesado. É que nem eu falei, se um dia eu for contratado por uma editora, mano, eles iam botar um monte de censura, iam mudar um monte de coisa da história. Por causa que precisa vender. Precisa de dinheiro, entendeu? Aí meio que é um looping que não tem como a gente escapar. O único jeito de escapar disso é se dinheiro não mover o mundo mais. Aí dá pra colocar. Mas isso nunca vai acontecer. Isso me irrita. Me irrita muito, mano. Por causa que parece que perde a essência. A vida real não é um mar de rosas pra ficar fazendo tudo ser bonzinho, sabe? A vida real não é só brinquedinho vendendo. Isso cria uma ilusão de como que é o mundo. Porque aí a criança assiste o Midoriya vencendo tudo com o poder da amizade. Só que aí ela vai na escola e sofre bullying. Entendeu? Ela apanha do cara mais forte do que ela. E ela não entende o porquê. Porque ela fala, nossa, mas eu vi na história que tudo é tão bonzinho. Por que que comigo não acontece? Porque é vida real, tá ligado? Só que por alguma razão as pessoas acham que é a melhor maneira de se educar alguém. Colocando uma ilusão. Sabe? Mentindo pra pessoa. Não, ele é criança. Ele vai aprender conforme o tempo. Mas se você ensinar errado, o que que vai ser diferente? Sabe? Isso deixa o meu saco. É por isso que eu acho que eu fico irritado. A gente tá assistindo agora o Summer Time Raider. E tá indo mal bem, mano. Tá indo tão bem, mano. Eu tô ficando até feliz. Entendeu? Tô até adorando o anime. Só que lá na frente vai ter um final... Pô. Tô até com medo do final. Tomar que seja bom, né? Eu senti isso em vários animes que eu vi, mano. Vários animes eu sempre ficava beleza. Agora vai. Agora vai. E não ia, mano. E ia pro mesmo caminho de todos os outros. porque tem que vender bonequinho. Desabafei, desculpa. Eu desabafei. Me perdoa. Me perdoa. Eu desabafei. Ah, mas o Black Clover também é clichê, mano. É Naruto 2, velho. Ô, Scottinho. Eu vou sim, meu lindão. Fica tranquilo, mano. Será que o cor dos editor não sou quem trola? Mas é quem trola mesmo. Por causa que precisa vender, mano. Ah, beleza, Rataki. Vamos ver só o primeiro, então. Ah, eu queria, viu, mano? Eu queria. Foi tipo o autor, a Dick Mads. Ela fez a história do Demons e era muito pesado. Só que recusaram porque tava muito, muito pesado. Então... É igual o... Tem várias histórias que acontece isso. Não é a primeira não, mano. Não é a primeira que isso acontece não, mano. Tem anime como o Kimetsu, que tem sim parte leve e tal, mas consegue ter parte pesada e vender pra caralho. Mas ainda é muito censurado, mano. Ainda é muito censurado. O Kimetsu ainda tem que vender bonequinho. A gente tá entrando numa nova era, que tudo na internet tá sendo baseado nas crianças. Censurando tudo. Sim. Tudo? Eu não posso falar palavrão no YouTube porque o YouTube corta o alcance. Oi, Sarachã. Boa noite, princesa. O YouTube corta o alcance se eu falar pinto. Não posso falar pinto. Senão eles vão cortar o alcance. Aí eu tenho que falar o órgão genital masculino. Sabe? E não adianta falar que é só por causa de censura, por causa de criança. Porque não é, mano. É por causa que eles... Eles querem, tipo... Botar, tipo, uma ditadura. Só que disfarçada, entendeu? Ah, você já tá fazendo vídeo pra internet, né, mano? Então fica quieto aí e agradece, sabe? O engraçado é que as obras vão contra isso. De focar em público infantil. Que história. Tipo, o Rick Murray. É, o Rick Murray também foi pra esse lado, né, mano? Mas o Rick Murray foi focado em adulto desde o início. É que nem, tipo, o Invencível. Ou o The Boys. Sabe? O Black Clover é diferente do Noro de Puddy. Porque ele é bom. Ai, ai, viu, mano? Beleza, o Hataki. Ok, ok. É porque tem muito tempo também, o Hataki. Tem muito tempo, mano. Ô, Beatriz, me dá a obra. Desculpa, eu desabafei. Vamos ver a outra parte. Vamos ver esse vídeo aqui, ó. Que o Hataki mandou. Que é... Que é... Ô, Hataki, você disse que aqui é ele consertando a história do anime? É isso? Você disse que era ele consertando, né? Era tipo isso, né, cara? Põe 1,25. Ok. Ah, o Intoxic. Eu já vi uns vídeos dele, já. Sim, sim. Beleza. Sabe usar... É ABC. Sabe usar os cruchinhos muito bem. E no mangá ainda... É por isso que geralmente em obras assim que a gente gosta, o mangá sempre fica melhor. Mano, quem aí assistiu o Tokyo Ghoul... Sabe aquela cena lá que o Arima... Ele coloca o bagulho no olho do Kaneki... Mano, aqui o Dari foi desenhado... Perfeitamente zero censura no mangá. Tá ligado? Dele colocando aqui... Ah, eu esqueci o nome. É, eu esqueci o nome. É, eu esqueci o nome. É, eu esqueci o nome. Mas aí no anime você vai ver... É o mano levantando a mão... Aí a tela fica preta e censura também. E isso quebra, sabe? A imersão da história. Por causa que na vida real as coisas são pesadas, mano. Isso acontece na vida real, mano. Por que que no anime tem que... Caralho, mano. Tá botando ilusão na cabeça das crianças, velho. A Itarach é muito hipócrita porque diz... Ah, tem que ser algo que não seja nocivo. As crianças, por causa... É o que mais vende e tal. Pessoa entrando no banheiro de Nutella. É. Eu acho que não, Gêson Negro. Por causa que continua dando certo. Esse tem spoiler? Eu não sei. Tem spoiler aqui, mano? É, ô... Contra o zero. Contra o... Nossa, que o Dari é pesado pra caralho, né? Ô, JV, mano. Nossa. Simplesmente não teve aquela cena. Mudaram. É, eles colocou, mas... Tipo, eles colocou, mas aconteceu isso que eu falei. E eles colocou lá na frente. Lá perto do final, lá. Quando o cara aqui recupera a memória. Aí eles mostram o Arima levantando a mão e corta. Tipo, é uns frames passando. 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 Obrigado.